E aí, vaquerama do canal! Mais um vídeo pra vocês! E o vídeo já começa assim, a gente dentro do carro Tô indo ali em John levar essa ração pra potra Tô aqui mais, Ju, vaquerama E aí, vaquerama? Atualizada! É que a gente tá indo lá em John, igual eu falei Que John mandou uma mensagem pra mim Que tem uma novidade pra nós Acabou de chegar uma égua lá E ele falou assim que pode ser que vai ser a nossa égua de vaquerada, viu? Ele falou pra gente ir lá olhar Que o rapaz pediu ele pra vender Então, bora que bora, chega de enrolação Vai lá no nosso site, compra o boné do vaquer atualizado Já se inscreva aí no canal, compartilha para seus amigos E? O que é isso que você tá fazendo? A gente tá enviando pra vocês os bonés do canal É, tá enviando, tem umas blusas aqui A blusa é de onde? Atualiza o Moda Country Nossa, tá enviando pra onde isso daqui? Quem vai ser o... Esse é pra... Revisa Leg, Minas Gerais Muito obrigado aí, você que fez a compra Como é o nome dela? Vá vindo, Emanuela Emanuele Muito obrigado aí pra você que fez a compra E a todo mundo aí que tá fazendo a compra E a gente mesmo, você compra, né? A gente mesmo que envia Nós não tem... Não tem... Não tem empregado, não Não tem empregado, não Nós mesmo que envia Ô, menino, eu tô suando Tá doido Bora, bora aqui Esse carro não tem ar-condicionado Mas tá bem no sol Vamos que vamos, caramba Tchau Chegamos aqui agora Bora ver a guia Uh, ela parece que ela é de John mesmo Ué, parece um macho também Uma é... Não é o jeitinho do carro de John? Ô, é bonita Grande E tá sadia Se admirei, faz respeito dela Tá, mãe Achei que era um carralo E mãe também pensando que é um cavalo Ô, Daniela, se aquilo ali é um cavalo Ô, o barco dele lá Você foi do pescoço dela Agora, ó, o bracinho pra segurar É Ela derrubou a menina junto Foi a mulher que caiu dela? Não, a menina foi montar nela A bolsa fez um barulhão Ela saiu... Você não pode falar isso não, hein? Seu pai que tá vendendo a Ega Você tá desvalorizando a Ega É, não vai comprar isso aí Já tá desvalorizando a Ega já E criança não mete não, viu? É, pois é É, vacarama Terminando de arriar a bichona ali Daqui a pouco a gente vai tá Montando nela Já vou montar na bichona ali Eita, será? O que vocês acham? Comenta aí, vacarama É, vacarama Montei na Ega Não sei se a imagem aí vai tá boa Esse negócio do boné eu perdi Corta ela no outro bozinho lá Vamos ver se ela... Eu nem montei nela ainda não Não? Onde é que eu roubando? Onde é que eu roubando? Onde é que eu roubando? O que é isso? Vai para trás aí, tenta rodar. É, a vacrama deu uma carreirinha na égua, até mais ou menos, eu que não estou sabendo o jeito dela certinho, mas correu bem, infelizmente eu acho que vou ter que deixar estranho para outro dia, porque eu acho que não saiu legal aqui essa câmera no peito não, aí depois eu vou estar filmando direitinho, voltando aqui, amanhã ou outro dia, voltando aqui para filmar com a câmera no boné, tchau! E aí vacrama, agora é outro dia, aí no vídeo de hoje vai ser a gente vendo se vai ficar com a égua, a gente não sabe ainda, ela veio lá de São João da Ponte, o rapaz trouxe aí para a John vender ela, aí não sei se eu vou ficar com ela ou esperar, porque ter dois animais na baia é meio difícil, mas deixa aí nos comentários aí o que vocês acham, se a gente compra ela ou quase, é vacrama cabeçadinha, é só de uma orelha e o freizinho, ele vai ter que regular mais ela, subir mais um pouquinho, para ver o tamanho dela mesmo, e eu vou ter que colocar uma correntinha aqui depois, para não abrir. Hein vacrama, depois vocês querem que eu faça um vídeo falando as 10 coisas que eu aprendi aqui no curso de Gils Nelore, comenta aí se vocês querem também, aprendi bastante coisa viu, o cara é fera! como é que é que ele segura na rédea, você sabe como é que ele segura? Ah, o bichão pegou tal jeito, como é que segura na rédea, e ele chamou para você ir morar mais ele, mas você não quis né, melhor ficar aqui com o John né, Gils Nelore chamou a Rian para ir morar com ele lá, ajudei ele a trabalhar lá, Rian falou, não aí vai ajudar é John, olha aqui, coloca nessa mão e quando eu vou jogar nosso álcool não pega aí, espora não, traz aí, aí vacrama eu só montei na rédea aqui, você vai mostrar mesmo, as rédeas abertas que eu mandei fazer, essas daqui ó, e faz o bicho ficar flexionado ó, não, sem forçar muito, ximaria 10, 5 camisóis, No final do mês vai sair cá, né Ria? É. Vamos colocar as fórias primeiro. Vamos lá. Vai lendo a nossa cerveja. Eu já perdi com a cerveja. Ei. Pra onde já colocou? Menos dois segundos não, né? Ih. Você pegou ele. Colocou rápido. Mas aí você não bebe aí pra fazer cerveja. Vai lá buscar os boi? Vai. Quer ir filmando? Tem que ir filmando. Ah, cara. Ria montando a egona aqui, vai caramba. Aí vai tá buscando os gadinhos ali embaixo. Pra gente tá passando. Vai filmando, conversando com o povo aí daqui. Olha esses dois, esses três boizinhos. Ih, uai. Dois. Esses três boizinhos, galera. Ué. Isso tá aqui pistinho, galera. Tá boa, moço. É, vai, vai. Aói, uã. Aboi, uã. Aboi, uã. Aboi. 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 Tô, tô. É, vai, né. Vai lá. Vem, vem, vem. Também. Ã, vai, vem. Tá bom. Hum. É, vai, né. Eu terminarei já. E a Diana aqui, ó A Diana, tá com cara de mal O John falou que é esse negocinho É pra colocar aqui embaixo, ó Eu tenho que colocar uma correntinha aqui embaixo Mas é bom que fica aqui só provisório Juno Lates Comenta aí, vacarama Se vocês querem que Juno Lates aqui, ó Faz um canal pra ela Você vai fazer um canal? Vai ajudar Você vai fazer um canal pra você, então Postar uns vídeos aí do dia a dia Olha a bitela Diana, Diana Será que você pegou o birino agora? Será que você pegou o birino? Tem que ter pegado o birino aqui Monitor Olha o tamanho dessa égua Ai, será? Você tá doido? Gente Tá dando pra juntar sozinho, velho? Uhum Ah, já tá pegando Ó, passa Eita, nossa Antigamente era um pelejo Agora já aprendeu do jeito Segura igual Gilson Tá faltando um boné É, tá faltando um boné Vaqueiro sem boné Segura igual Gilson Puxa esse daqui um pouquinho mais, ó Vai tá Ah, eita Eita, nossa Ele jogando a réde igual Ah, menino É, vacarama Agora eu acho que vai ficar com uma visão melhor Aquele dia eu tava era com Um negócio no peito Baixa cabeça Baixa cabeça Mas é levinha também Vou levar a boiada Dá um treinamento hoje Betinho do carro É, menino Passou a volta? Aí, vacarama Já tô na pista aqui Igual eu falei pra vocês No vídeo passado Eu Não deu pra filmar direito Logo no dia que ela chegou Porque eu tinha esquecido O suporte pra Pra cabeça Mas aí, agora Eu trouxe ela Fazer uma cena aí Diferente pra vocês Se bem que depois que eu fui olhar no computador Ela tava Ficou até boas imagens Mas aí eu não filmei tudo Aí hoje eu vou tá filmando pra vocês Mais umas passadas que eu Que eu vou dar Com essa reguinha aqui Bichinha É diferente, viu E a bicha é boa de réde Boa mesmo Só dá só uns toquinhos Pedir ela Ela pra parar Ela para Recuar Ela recua Nossa Muito esforço nenhum Você tá doido Sabe galopar na mão certinha É boa mesmo, viu Só tá fora De preparo Que eu acho que Ela tava era solta na manga Aí não Não tava passando Mas tava era solta Eu acho que ela Tinha acabado de parir Parir não De apartar, né A cria Mas agora eu vou tá Colocando o boné aqui E mostrando pra vocês Da visão Do vaqueiro Tchau Contanto que ela flexiona Segurando direitinho Flexiona bem demais Fazer ela galopar Antes eu não sabia Quando eu estava montado Como é que o cavalo estava galopando Estava galopando na mão certa Depois do curso de Gilson Eu descobri Aí se vocês quiserem Eu faço o vídeo Contando como é que eu descobri Para saber ser montado E saber que o cavalo estava galopando na mão certa Agora eu vou dar uma carreirinha na regra Mostrar o esquema dela Como é que é Aquele dia eu filmei Mas aí não saiu do jeito certo não E eu também não estava sabendo o jeito certo dela Mas hoje Mais ou menos eu já Estou sabendo mais o esquema Bora embora Será que a gente pega essa égua Olha quem vai ser esteira É a mulher Os outros feitos corrigos Pega ela lá adiante Onde vai ser Onde vai ser Onde vai ser Onde vai ser Você viu como entregou o rabo certinho? É mais atrás Você viu como entregou o rabo certinho? Chama, chama Chame ele Pode ir, John Ah, é barato, hein Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Sai daí primeiro Olha a raiva dela Para ir morder você Você viu que lá é ruim Tira ela primeiro, né Vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 A lesteira é diferente, né? É, vacanama, depois de muito pelejo, deu uma mais ou menos. Ela é meio estressada no portão, mas nada que um lapido não resolva. Ai, cansei também. Corrigi ela ali. Mas é com o tempo. Agora é com o tempo. Será que nós fica com ela ou não? É, vacanama. As outras carreiras não aproveitou nenhuma. Mas essa última foi mais ou menos, mais ou menos. O que vocês acham aí da iguinha? Gostei, viu? Agora é trabalhar. Não sei se eu fico... Não sei não. Agora é trabalhar. Vamos ver se juntar dinheiro, né? Ver se consegue comprar ela. O que vocês acham, vacanama? É linda, viu? Agradei demais. E eu acabei descobrindo uma surpresinha. Mas eu acho que vou deixar pra contar no outro vídeo. O trem vai ser emocionante. Mas eu não sei se eu vou ficar com ela mesmo. Seja o que Deus quiser. Mas vocês comentem aí. Ela tá despreparada. Tá raconcria, solta na manga. Mas... Tá em ordem. Tem umas coisinhas que tem que mexer. É lapidar mesmo. Também que eu não sei direito. É, vacanama terminou os treinamentos. Agora a gente vai dar... Jogando a aguinha. Tirando o suor. Enfim, o suor demais. Será, vacanama? Será? Se eu tá tentando tratar dois animais. Duas égues. Mas seja o que Deus quiser. Bom que é conteúdo aí pra vocês. Então curta. Compartilha aí pra seus amigos. Quem que entende aí de cavalo. Comenta aí se compensa. Seguinha. É, vacanama. Já vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. É, a aguinha. Foi show. Teve umas horinhas ali que ela não fez o trem certo. Mas eu não vou culpar ela não. Quem tava errado é eu. Eu que não soube passar pra ela. E não soube o esquema dela direitinho, sabe? Mas... Gostei, viu? Não sei se eu vou ficar. Não sei. Mas já deixa aí nos comentários aí. Curta aí. Compartilha. E se inscreva no canal, viu, vacanama? E se inscreva no canal, viu? 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 Tchau, tchau.